Crazy Late, Crazy Late, Crazy Late, Crazy Late O Reiki é uma técnica oriental, holística e milenar que trabalha a emoção, a mente e o espírito através das energias captadas do universo. Se interessou, a Fevale está oferecendo o curso de extensão de Reiki nível 1. Confira mais informações em fevale.br barra cursos e eventos.